O Laurantinha Ela vai prazer Ela vai prazer Deixa-la ouvir Ela vai prazer Deixa-la ouvir Ela já passou Ai, 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 o teu amor Ai, 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 o Laurantinha Ai, 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 ela vai prazer Ela já passou Ai, 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 o teu amor Ai, ai, ai Ela vai prazer Ela vai prazer Ela vai prazer EZ O Laurantinha, minha janela O Laurantinha, minha janela O seu amor, ai, 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 ela vai fazer O meu amor, ai, ai, ela vai fazer O meu amor, ai, ai, ela vai fazer O teu amor, ai, 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 ela vai fazer Primeira vez, porque estás chorando Quero, quero, quer, quero, 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 a myself Nunca pensé que está ajudando Quero, 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 a myself Ai, 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 me treme, coração Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 me treme, coração Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 me treme tanto amor Primeira vez, voy a estar llorando Quiero, 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 quiero Ai, 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 nunca pensei que estás llorando Quiero, 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 quiero Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 me treme, coração Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 me treme, coração Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 me treme tanto amor Ai, 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 mi treme tanto amor Ai, 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 mi treme, coração Ai, 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 mi treme tanto amor Que está chorando Que no, que no, que Que no, que no, que Ai, ai, ai Nunca pensei Que está chorando Que no, que no, que Que no, que no, que Ai, ai, ai Me duele, coração Ai, ai, ai Me duele tanto amor Ai, ai, ai Me duele, coração Ai, ai, ai Me duele tanto amor Ai, ai, ai Me duele, coração Ai, ai, ai Me duele tanto amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Morena Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 Marino E aí E aí E aí E aí E aí Coração E aí 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 Coriquela meu Sabia por que estou chorando Por que estou sofrendo Coriquela meu Coriquela, Coriquela Coriquela estou conquistada Coriquela, Coriquela Coriquela ninguém é assim Coriquela, Coriquela Coriquela estou conquistada Coriquela, Coriquela Coriquela ninguém é assim Coriquela, coriquela, coriquela estou com conquista Coriquela, coriquela, coriquela ninguém é assim Coriquela, coriquela, coriquela estou com conquista Coriquela, coriquela, coriquela ninguém é assim Coriquela, coriquela, coriquela estou com conquista Coriquela, coriquela, coriquela ninguém é assim Coriquela, 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 coriquela 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 Música 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 Música